Imagina você, independente do seu tamanho, independente de quem você compre, você conseguir nunca mais pagar o seu aluguel. Imagine você conseguir um dinheiro extra dentro da sua loja e nunca mais pagar o aluguel, ou se você preferir, nunca mais pagar a sua conta de luz. É muito interessante isso, não é verdade? Essa possibilidade agora surgiu para pessoas de qualquer tamanho de loja, independente se você for uma loja pequena, se você for uma loja grande e até mesmo se de repente você tem um hortifruti, talvez se você tenha uma adega, uma casa de bebidas, isso é possível hoje. Como é que isso funcionava antigamente em relação aos grandes supermercados, aos grandes varejistas? Isso funcionava assim. Imagina que você tenha uma compra com a Camil, que é um grande fornecedor de grãos, arroz, feijão e outras coisas mais. Você conseguia vender para ele uma parte da sua prateleira, colocando cinco frentes, ou seja, cinco arroz Camil na frente e quatro fundos. Ou seja, em cada frente, mais quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, era assim que funcionava. Você negociava a frente da sua gôndola, você negociava uma parte da sua gôndola. Hoje, existem canais que podem te ajudar muito a você conseguir uma verba que talvez pague por completo seu aluguel. Então, tirando apenas duas fotos, olha que interessante, né? Como é que funciona um sistema hoje, né? Então, eu expliquei mais ou menos como é que funcionava. Antigamente, somente as pessoas que tinham acesso direto ao fornecedor da Camil, tinha, por exemplo, esse privilégio. Se você não comprasse direto da Camil, isso não poderia acontecer. Hoje, vamos supor que você compre lá no Atacadão, vamos supor que você compre no Açai, vamos supor que você compre aí no varejista da sua região. Imagina, vamos mais fundo ainda, né? Imagine que você compre no maior supermercado da sua cidade para revender um produto da Camil. Você nunca poderia ganhar o dinheiro desse fornecedor. Hoje, existe uma plataforma que liga o pequeno, o médio, o empreendedor a essa marca. Para ele, tanto faz onde você comprou. Não interessa se foi lá no teu concorrente e você comprou e está revendendo esse produto, ou se você comprou, talvez, num grande distribuidor. O que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que entrar dentro de um programa, né? Que chama-se Cota Aqui. E aí, você vai entrar lá dentro dele. É fácil, é prático, são poucas perguntas. No final desse vídeo, eu vou colocar a explicação de como é que funciona a instalação desse produto. A única coisa, assim, explicando algumas palavras que existem lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, Ah, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é aquilo ou outro. É um cadastro simples. Por exemplo, vai perguntar quantos check-outs tem. Ou seja, quantas caixas você tem no seu supermercado para pagar a conta. É uma caixa? Não tem problema. Coloca lá. Lá pergunta também mesa. O que é mesa? Mesa é aquela mesa que a gente tem na nossa casa mesmo. Essa aqui, ó. Até deixei hoje. Vocês não conhecem minha mesa. Acho que nunca apareceu nos vídeos. E essa mesa, normalmente, ela serve para quê? Para que as pessoas possam tocar no produto, comer com insólio. Você pode colocar pão em cima dela. Tem pessoas que colocam carne fresca. Tem outras que colocam cerveja gelada. Tem outras que fazem uma banca de hortifruti. Eu vou botar uns dois exemplos aqui para vocês entenderem o que é mesa. E aí você vai preencher lá um cadastro rápido, fácil. E aí, como é que funciona? Independente de onde você comprou a mercadoria, você vai poder olhar lá dentro, depois de que você cadastrar. Eu vou botar também um link aqui para você poder entrar lá e se cadastrar. Aqui embaixo do vídeo. Dá uma olhadinha se tu está no celular. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Vai estar o link lá. E aí você entra lá e se cadastra. Como é que funciona isso? Você pode ganhar 800 até 900 reais. E cada anunciante... Vamos supor, vou fazer uma propaganda aqui. Vamos supor que a CIF, né? Ela esteja colocando esse produto, né? Opa, deixa eu pegar aqui. E aí ela peça assim, duas frentes. Então, você vai ter que tirar, colocar lá na sua loja, né? Duas frentes de CIF, vê se ficou bonitinho o CIF aí. E aí você vai colocar duas frentes. Então, ela quer duas frentes com quatro traseiras. Aí você vai ter que ter no mínimo dois e um, dois, três, quatro atrás. Vai tirar a foto desse produto, tá? Vai colocar a foto desse produto lá, ou de qualquer outro, do arroz, do macarrão. Vão ter as marcas lá dentro desse cota aqui. E aí você vai escolher, ah, eu trabalho com isso. Ou eu não trabalho. Poxa, mas eu queria trabalhar. Então, tá aí a oportunidade de você ganhar o dinheiro. Aí eles podem pagar pra você, dependendo da campanha, 90 reais, 100 reais, 150, 200. Vai depender do fabricante, entendeu? Mas aí você vai perguntar pra mim, mas eu preciso comprar lá direto, né? A CIF, né? Será que eu preciso comprar, por exemplo, eu não sei qual fabricante aqui. Acho que é a Protective Gumbel, né? Na Unilever. Eu preciso comprar na Unilever? Não. Você pode comprar... Vamos supor que um exemplo não vai acontecer, mas só pra você entender. Esse produto tá vendendo o teu concorrente na mercearia, no minimercado ao lado. Você compra lá a quantidade que ele quer que exponha, porque você quer trabalhar com ele. E aí você começa, tira a foto, manda pra lá. A foto vai entender aonde que você tá. Ela vai com geolocalização. Aí você vai ter que habilitar a sua câmera. No vídeo, no finalzinho aqui, vai explicar tudo direitinho. E aí o que você vai fazer? Você vai mandar essa foto, talvez, na segunda-feira. Pra eles lá. Eles vão te dizer, ó, tem que tirar uma foto na segunda. Tem que tirar uma foto no final da campanha, que é no domingo. E aí vai ter algumas que vão querer que você tire duas fotos. E vai ter algumas que você vai querer que você tire três fotos. E aí você vai ter que seguir aquelas regrinhas básicas lá. Mas é tudo muito simples, muito mastigado. Você sabe fazer arroz? Então, eu vou te dar a receita do arroz. Todo mundo sabe fazer arroz, né? Mas a minha receita é o seguinte, ó. Você usa uma xícara de arroz, você vai usar sempre duas xícaras e meia de água. É difícil fazer arroz? Não. Liga o fogo, fica tomando conta lá. Quando secar, desliga e pronto. É a mesma coisa, é fácil e rápido de você se cadastrar lá. E o que é mais legal? Você pode ganhar um dinheiro muito legal pra poder pagar todo mês o seu aluguel. Olha que facilidade, né? E aí vamos continuar exemplificando aqui. Então você tem o CIF, comprou lá na mercearia do lado, porque você achou legal a promoção. E aí você comprou e não tá nem ganhando dinheiro nenhum com isso. Você comprou a 10 e tá vendendo a 10 também. Só que aí agora você vai se planejar, porque você comprou isso na segunda-feira que iria começar a campanha. Comprou, botou lá ou você viu a campanha com antecedência. Por exemplo, ah, viu na sexta. E a campanha vai começar na segunda. Então você não vai ter tempo de comprar no atacadão ou lá no atacarejo, onde você compra, seja onde for. Aí você vai lá e compra no seu vizinho. Então você vê a facilidade do negócio. Você não precisa comprar direto na Unilep. Aí você comprou lá, botou na sua loja, tirou a foto, show. Aí você vai ter que repor esse produto. Aí você vai procurar um preço melhor dele. Aí você vai procurar lá aonde você quiser comprar. E quem vai te pagar esse dinheiro é exatamente o CotaQ. Então, por quê? Porque a Unilever está querendo fazer uma campanha de marketing também com o pequeno varejista. Só para vocês terem ideia, hoje, o pequeno varejista representa uma grande parcela de toda a venda do varejo. E isso é muito importante. Antigamente, para eles poderem ter esse acesso, era muito difícil. Aí vocês sempre reclamam comigo, né? Ah, Roberto, eu não consigo o fornecedor. O fornecedor não me atende. O fornecedor não quer papo. Vou te dizer por que isso acontece. Isso aí acontece pelo seguinte. O seu fornecedor tem um vendedor. E esse vendedor, normalmente, ele é comissionado. Ele não tem CLT. Ou seja, ele não é carteira assinada. Ele é um representante comercial dessa empresa. E aí ele vai procurar quem? Ele tem que trabalhar 22 dias úteis, ou se ele for trabalhar mais, né? Ele vai trabalhar 26 dias durante o mês para tirar o salário da família dele. Para o filho dele, para a mulher dele, para ele pagar o aluguel, o combustível. E aí esses fornecedores, eles vão procurar exatamente quem? Vão procurar aqueles que compram mais. Porque em 26 dias não dá para atender todo mundo. E é por isso que é difícil encontrar fornecedor. O CotaQ, ele está fazendo exatamente isso. Você vai conseguir, independente de onde você compra, se você tiver o produto de segunda, fazer a arrumação. Ah, estou com dúvida, Roberto. Não sei o que é mesa. Ah, eu não sei o que é check-out. Ah, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é aquilo. Manda um zap aqui para mim. Meu número está em todos os vídeos. E aí você me manda um zap. Me pergunta, Roberto, como é que eu faço? O que é isso? Eu vou responder para você. Se eu não responder, minha equipe está aqui para te ajudar. E o que a gente vai fazer? Vocês vão, primeiramente, se cadastrar. O link está aqui embaixo. Faz o cadastramento. Lê lá as regras. É muito fácil. Igual a receitinha de arroz que eu te dei. E você vai conseguir, então, anunciar um, dois, três, quatro, cinco tipos de produtos diferentes. Vai ser legal por quê? Porque você vai conseguir aumentar também o seu mix. Talvez você queira trabalhar com uma marca e nunca conseguiu. E agora é a oportunidade. O vídeo que vai se seguir agora vai explicar, pormenorizadamente, como você tem que fazer essa inscrição. E se tiver qualquer dúvida, gente, ó, me pergunta. E o que é melhor de tudo? Você vai poder contar todo mês com essas campanhas para ajudar a pagar o seu aluguel. Se você não quiser ajudar, se a sua casa é própria, né? Se o seu negócio é próprio, legal. Vai poder pagar toda a sua conta de luz. Então, é muito legal, é muito prático, é muito fácil. É preparado para o pequeno varejo. É uma grande oportunidade que nunca uma loja de um check-out teve. Então, a gente está mudando, está revendo todas as características do varejo. E a Cota aqui está aqui com a gente para poder fazer o quê? Para poder nos ajudar nesse sentido. Eu acho que vale muito a pena você fazer, porque jogar 800 reais por fora não vale a pena, né? Uma outra coisinha que eu tenho que falar rápido para vocês é o seguinte. Como esse sistema, né? Ele coloca uma promoção, vamos supor, desse produto aqui, o que que acontece? Muitas pessoas talvez se interessem por ele. Então, você vai ter que dar uma olhadinha lá, de repente, todo dia de manhã cedo. E se você quer trabalhar, ou se você tem um produto na sua loja, aceita logo o... Vamos supor, né? Aceita logo a proposta para quê? Para que você tenha com rapidez, com velocidade, essa verba garantida. Por quê? Porque alguns produtos são mais fáceis, né? Existe uma procura muito grande. Vamos supor que fosse um café, né? Como, por exemplo, o pilão aqui no Rio de Janeiro. Existiria muitas pessoas interessadas em fazer essa campanha. Então, ela iria se esgotar muito. Por quê? Porque tem um número limitado. Vamos supor que o CIF coloque 100 campanhas disponível nesse aplicativo. Pronto, show. Se 100 pessoas, em menos de meia hora, aceitar a campanha, você, quando der 45 minutos, ficar pensando muito, você simplesmente não vai conseguir fazer essa campanha. Eu vou rodar aqui o vídeo. Espero que esse vídeo consiga, né? Ajudar você muito a ganhar o seu dinheiro, a ter uma facilidade maior no seu negócio, a te dar uma estrutura, como eu falo, criar raízes, né? E o que a gente faz aqui no canal sempre? A gente faz o quê? Vocês lembram? Então, a gente multiplica, triplica, não é isso? O seu negócio. E esse que é o negócio. E como a gente faz isso? Dando um passo de cada vez. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo ajude muito a muitos pequenos comerciantes, talvez com um único checkout, a crescer, a se tornar grande, se tornar cada vez maior. E essa é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Então, não deixe de baixar o aplicativo que está aqui. Está o link aqui na descrição. Qualquer dúvida, está o meu telefone aqui. E aí você vai fazer exatamente isso tudo que vai ser explicado agora nesse vídeo. Um grande abraço aí para vocês. Bom, vamos lá então. Para você que abaixou o nosso aplicativo, ele vai aparecer o ícone aqui, né? No seu celular. Então, clicando lá, vai aparecer aqui. Como é o seu primeiro acesso aqui, você precisa se cadastrar, né? E aqui ele vai pedir dados de cadastro da sua loja. Radão social, nome de fantasia, nome do responsável, o CEP da sua loja, endereço do estado, idade do seu CNPJ. Ele já identifica o CNPJ que é válido. Escrição estadual. Ah, puxa, mas eu não tenho inscrição estadual. Não tem problema. Você digita o número 1. O seu celular é importante para ter contato por causa de dúvida, né? Ou aviso de atualização do aplicativo e de oferta. Você bonifica também o seu e-mail que ele vai pedir na seu login. Essa primeira fase a gente completou. A gente segue em frente aqui. Aí a minha segunda parte, que são informações do seu estabelecimento. Então, pode falar que eu sou um supermercado que tem 3 caixas. Não tenho mesa. 3 caixas. A gente vai direto com porta de vidro. Ilha. Ponta de gôndola. Próximo passo. E aqui, a parte final. Aqui você define sua senha. Aqui pergunta se você quer receber notificações por SMS e-mail. É interessante porque a gente está divulgando novidades na plataforma. Oferta que chegam. Aqui, você entra aqui e vai aparecer o seno de uso. Então, Marisa, com calma. Aqui o principal ponto é que a gente chama a plataforma, tá bom? Então, toda a oferta aqui, a responsabilidade da remuneração da indústria. Não é apenas um veículo, né? E aqui você finaliza, tá? O seu cadastro. E fica o recado aqui. Para quem não baixou ainda, pode baixar nas lojas, tanto no Google Play quanto no Apple Store. Aqui está o QR Code, que dá direto para a loja. Fala aí, galera. Tudo bem? Chegando com esse vídeo aqui, para mostrar para vocês 3 importantes ações que vocês precisam tomar para que seu aplicativo CotaQ funcione perfeitamente, tá bom? A primeira delas é assim. Eu vou entrar no menu, vou acessar configurações. Aí, eu vou descer até app ou aplicativos, dependendo do modelo do seu celular, tá bom? Eu vou procurar aqui o CotaQ. A hora que eu encontrei CotaQ varejo, eu clico nele, tá bom? E aí, ele vai abrir algumas opções aqui de menu. Primeiro, a gente vai falar sobre permissões. Eu preciso que todas as permissões estejam ativadas, porque a gente precisa armazenar essa foto, acessar a câmera, né? O aplicativo acessar a câmera para que a imagem seja executada dentro do aplicativo e a localidade também dessa imagem, desse arquivo, para evitar fraude. Evita que seu vizinho chegue com esse aplicativo no seu estabelecimento e faça foto no seu estabelecimento, porque aqui vai comprovar que saiu do seu endereço, tá bom? Então, vamos lá. Essas permissões todas ativadas, eu venho aqui, volto em menu novamente aqui do aplicativo e eu vou em notificações agora, tá bom? Essas notificações, pode ser que esteja assim, ó, bloqueado. Se estiver bloqueado, o aplicativo não te avisa quando você tem que fazer a foto, porque não vão chegar notificações para você. Você vai fazer o quê? Você vai desbloquear essa opção. Agora, o aplicativo trabalha por você. Você só aceita a campanha, tá bom? A oferta, e quando chegar o momento da foto, ele vai te enviar uma notificação como um aplicativo comum. Qualquer outro aplicativo envia, tá bom? Essa notificação, tá bem? Então, assim, essas duas configurações são muito importantes para o funcionamento pleno do seu aparelho. Fala aí, galera. Estou aqui para mostrar um vídeo para vocês, como é prático usar o aplicativo aí, com algumas dicas também, tá bom? Estou aqui na tela inicial do aplicativo. Aí eu peço para vocês fazerem o seguinte antes. Vocês darem uma olhada aqui na Play Store. Vocês abrem a Play Store. Vem aqui em cima, nesse campo de menu. Esse primeiro campo aqui em cima, meus app de jogos, é onde vocês vão ver as atualizações, certo? E aqui vão estar todas as atualizações pendentes. Aí eu peço para vocês darem uma olhada se tem pendência na atualização do aplicativo da Cota aqui. Esse, se vocês repararem, eu atualizei agora, há dois minutos. Então, vocês vão fazer o quê? Ele vai estar aqui nesse campo. Vocês cliquem em atualizar. Ele vai atualizar o aplicativo, tá bom? Feito isso, o aplicativo vai funcionar plenamente e corretamente, tá bom? Então, vocês vão vir no aplicativo. Essa é a tela inicial. Resumo, tá bem? Vocês vão fazer o quê? Ó, a gente tem três campanhas para iniciar hoje. Então, eu vou começar aqui pelo Lava Louças IP, tá bom? Eu cliquei aqui. Ele já vai aparecer a câmera para mim. Eu tenho alguns clientes com dúvida em relação a esse campo. Por quê? Alguns aplicativos estão abrindo nessa tela da ativações. Então, quando você clica aqui no Lava Louças IP, ele vai abrir assim. Não abre a câmera, certo? Para abrir a câmera nessa tela, você vem aqui, ó. Enviar comprovação semanal, tá bem? Então, clica aqui, ele já vai abrir a tela para você, tá bom? Se não, você pode vir aqui em resumo mesmo, onde estava. Que é o que precisa de atenção, que vai mandar a notificação para vocês. Que eu clicar aqui, ele já vai aparecer a imagem da câmera, tá bom? No caso, aqui no Mercadinho do Seu Benê, a gente vai fazer a foto das 16 frentes do detergente IP. Então, a foto vai ficar dessa forma, tá bem? Eu chego, clico na imagem, ela já vai salvar a imagem para a gente. Se vocês repararem, ela vai dar uma recortada na imagem. Não tem problema, é assim mesmo, tá bom? Vocês salvam, dessa forma aqui. E ele vai aparecer nessa tela. Vai aparecer como assim, sua comprovação foi enviada com sucesso, tá bem? Então, gostaram? É fácil, é rápido, é cômodo, você faz de dentro da sua loja. Tem um exemplo aí, todo direitinho para você fazer. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Roberto Draeger. Tem bastante conteúdo aqui de supermercado, mini mercado, mercearia, padaria. Tudo tem a ver com varejo. E aí você vai poder se beneficiar muito dessa ferramenta, que tanto pequenas mercearias, né? Qualquer empresa que tem um CNPJ, vai poder participar, tá? Pode ser ela pequena, pode ser ela grande. Vamos supor que você tenha 10 lojas, não tem problema nenhum. Também está valendo, tá? E é um facilitador. Para quê? Para que você possa ter resultado e ganhe dinheiro com isso. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha. Se não gostou, dá o seu dislike, o seu joinha aí. Ao contrário, que também, de qualquer forma, vai ajudar a gente a saber o que é o melhor para você. E como eu sempre falo, esse canal não é meu, esse canal é nosso. Um grande abraço aí para vocês.